Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano, olhem só, estamos aqui prontos para começarmos mais uma videoaula, para juntos aí termos este momento tão importante de aprendizado. A PRO deseja aí que vocês estejam bem, estejam preparados, atentos, para que todas as informações, as orientações aí desta videoaula cheguem até você neste momento e consigam aí lhe ajudar, lhe auxiliar, dar continuidade com as suas atividades preparadas por seu professor ou sua professora. Vamos lá saber aí sobre o que nós estudaremos então na videoaula de hoje. Vamos lá, turma? Olhem só, nossa aula agora, ela é de linguagens e nesta aula de linguagens, nós vamos estudar sobre terminações, oso e osa. A gente já observou aí que as terminações das palavras, elas se chamam sufixos, não é? São pedacinhos aí das palavras que aparecem aí formando o final das palavras, transformando palavras que já existem em palavras novas. E a gente já estudou sobre diversos terminações, diversos sufixos, observando as regras que vão dirigindo, que vão orientando a hora correta de utilizar cada terminação. Hoje a gente vai observar as regras que nos orientam quando a gente fala das terminações oso e osa, tá bom? Então vamos lá de olho agora na aula para prestarmos atenção nas regras relacionadas a essas terminações. Olha só que bonitinho, não é? A imagem que é para trás agora para que vocês observem a imagem bonitinha aí desse cachorro. Não tem como não olhar e não se encantar e não ter vontade aí de apertar, de colocar no colo. Quem aí gosta de cachorro? Quem aí, ó, gosta de pegar um filhotinho de cachorro? São sempre tão fofinhos, não é? Tão bonitinhos. Às vezes dão um trabalho também, quando crescem, ah, meu Deus do céu, não é? Mas aí as pessoas gostam porque a gente já estudou, inclusive, sobre isso. O relacionamento, a relação aí do ser humano com o cachorro é algo aí muito antigo. Envolve aí não só a relação de um ser humano com um animal, tem toda uma questão afetiva, emocional, porque o cachorro tem uma interação muito forte com o ser humano em relação a ser companheiro, a ser amigo, inclusive a ser utilizado em situações de necessidade no ser humano. A gente também já observou a existência aí de cães guias para quem é surdo, para quem é cego, né? Cães também são utilizados aí no processo de salvamento, né? Pelos bombeiros ou por outras equipes que trabalham com esse processo. Existem também até cachorros, cães aí utilizados pela polícia em diversas situações aí relacionadas à segurança das pessoas. Mas quando a gente observa essa imagem aí, a Prota falando de um filhotinho, né? de um filhotinho fofinho, se de repente eu pedisse que vocês elaborassem, pegasse agora aí o caderno de vocês, o lápis ou a caneta e escrevesse frases relacionadas ao que vocês estão observando neste momento, o que é que vocês poderiam escrever sobre este cachorrinho? Hum, olhem só. A Prota traz o cachorrinho aqui novamente e vocês podem escrever aí a frase que vocês preferirem, mas a Prota também escreveu as frases dela, tá certo? E aí sobre esse cachorrinho fofinho, filhotinho, lindinho, que dá vontade de colocar no colo, a Prota escreveu assim. Eu gosto de cachorro. Hum, olha só a primeira frase que eu escrevi sobre observação desta imagem. Olha só outra frase. O cachorro é bonito e esperto. Olha só. E aí escreveu alguma coisa parecida ou pensou em alguma frase parecida com as frases que a Prota colocou aí? E aí a Prota escreveu mais uma frase. Cachorro costuma ser muito carinhoso. Hum, esta palavra aí eu fiquei na dúvida. E você? Eu até coloquei aí de vermelho porque me surgiu uma dúvida em relação a como é que eu escrevo a palavra carinhoso. Será que eu escrevi corretamente? Eu escrevo carinhoso com Z ou eu escrevo carinhoso usando aí a letra S e a letra C? Quando a gente fala assim carinhoso, o som que eu escuto é o som da letra Z. Mas eu também sei que a letra S, quando está entre vogais e está sozinha, ela possui esse mesmo som. A gente também já estudou sobre isso. E aí surge a dúvida, né? Eu escrevo carinhoso utilizando esse oso com Z? Ou eu escrevo carinhoso utilizando a terminação oso com a letra S? Carinhoso ou carinhoso? Hum, olhem só. A Pró agora escreveu a frase utilizando a palavra de forma correta. Cachorro costuma ser muito carinhoso. E a gente já observa aí que existe uma diferença entre o carinhoso que a Pró escreveu primeiro na dúvida, a Pró colocou até de vermelho, e o carinhoso que agora aparece em verde, ele está correto, está escrito corretamente. E a gente já observa aí que esse oso foi formado pela letra S, não é? Pela letra C. Como é que eu sei quando eu vou usar o oso ou osa com S? Quando o eco é com Z? Porque o som é parecido, o som é igual na verdade, né? Mas a escrita é diferente. Então a gente vai observar nesta aula justamente as regras que vão nos orientar em relação a esta escrita. E aí para complementar, né? E para a gente observar estas terminações aparecendo em outras palavras, a Pró trouxe um texto aqui, que é um texto de anúncio sobre um cachorro. Vamos fazer a leitura? Atenção Adote uma cadela carinhosa que gosta de atenção. E quem não gosta? Pequena e dócil, com dois anos de idade. Deixa qualquer dono orgulhoso de possuí-la, pois além de carinhosa, é muito vaidosa e habilidosa. Motivo Mudança para apartamento Interessados, entrar em contato com o João pelo telefone, aí tem um número de telefone, né? 75 é um número fictício, viu? A Pró inventou aí só para colocar aí com pouco o texto, porque é uma característica dos textos de anúncio, né? Fazer a propaganda, fazer o anúncio daquilo que está sendo oferecido e finalizar justamente com o contato, para que a pessoa interessada no produto ou, neste caso aí, no cachorro, possa finalizar o processo, que nesse caso aí não é nem de venda, é de adoção. Mas vamos lá. O que a gente consegue observar entre várias palavras que apareceram neste texto e relacionar o que a gente está estudando na videoaula de agora? Quais palavras aparecem aí usando o sufixo? Que a gente já viu que é a mesma coisa que terminação, não é? Usando o sufixo oso ou osa. Existem aí várias palavras. E aí a Pró trouxe o mesmo texto e agora essas palavras estão destacadas para a gente observar o sufixo oso e osa, tá certo? E as palavras que aparecem no texto são carinhosa, orgulhoso, aí carinhosa novamente, vaidosa e habilidosa. E agora aí, na hora de escrever esse anúncio, como é que eu fiquei sabendo que eu estaria escrevendo uma palavra que o sufixo ou que a terminação deveria ser oso ou osa com a letra S, não com a letra Z. Aí a gente vai observar que existem regras que nos orientam em relação a esta escrita. Então, a gramática pode nos ajudar. Então, a gente vai observar, a gente vai revisar de que forma é que a gramática pode nos ajudar. Lembra aí o que é ortografia? A gente já observou aí que ortografia estuda a forma correta de a escrita das palavras de uma língua. A palavra ortografia, ela vem do grego orto, que quer dizer correto e grafo, né? Que por sua vez significa escrita. Então, a palavra ortografia, que é uma parte da gramática, que se dedica a orientar como é a escrita correta das palavras. E aí, por que a gente precisa aprender sobre a escrita correta das palavras? Por muitas razões, mas no caso dessas palavras aqui, em que a gente está observando as terminações oso e osa, é por conta dos fonemas. E a gente também já estudou o que é fonema. Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro, capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Então, quando a gente fala em fonema, a gente está falando dos sons, né? A gente sabe que os sons são representados pelo símbolo gráfico das letras. E, às vezes, tem letras que têm mais de um fonema, ou tem fonemas que podem ser representados por mais de uma letra. Quando a gente observa aí esse som de z, né? z, que é o som que faz parte do sufixo que a gente está estudando, da terminação oso e osa, né? Então, a gente vê ali no meio, entre aí o ó e o a, ou entre o ó e o ó, esse som de z. A gente sabe que esse fonema, ele pode ser formado tanto pela letra z, quanto pela letra s, se aparecer sozinho. Como é que a gente vai saber, então? Olhem só. Então, letra é a representação gráfica do fonema. E na palavra, por exemplo, carinhoso, a letra s aí representa o fonema, ó, z. Porque a gente lê zó, a gente não lê só. E aí, as palavras do texto, com as terminações oso e osa, elas fazem parte dos adjetivos. Então, é assim que eu vou descobrir, vou me orientar quando eu precisar escrever uma palavra com as terminações oso ou osa. Eu preciso observar se essas palavras, elas são adjetivos. Aí, para isso, a Pró trouxe aí os exemplos, onde se usou aí as terminações oso e osa lá do texto do anúncio. Estão lembrados, ó? Carinhosa, vaidoso, orgulhoso, habilidoso. E a gente já observa que essas quatro palavras, elas são classificadas como adjetivos. Então, a gente já encontrou algo que liga as terminações oso e osa a uma classificação das palavras. Então, as terminações oso e osa está ligada aos adjetivos. E aí, como é que a gente sabe, então, se é oso, né? Ou se é osa? Como é que a gente sabe? Precisamos saber, então, o que é adjetivo. E aí, para saber o que é adjetivo, a gente precisa continuar estudando assuntos da gramática, que está relacionado justamente com todas as orientações, com todas as regras que vão compor, que vão orientar a nossa língua portuguesa. E aí, a gente acabou de revisar o que é ortografia, o que é fonologia, né? Que está relacionado ao estudo dos fonemas. E agora, a gente precisa observar a morfologia das palavras. Lembrei que a Pró explicou o que é morfologia. Morfologia estuda as palavras de forma isolada, né? Bem como a sua estrutura e a sua formação. E entre os estudos da morfologia da palavra, a gente estuda as suas classificações. Ou seja, as funções que cada palavra tem quando ela faz parte, quando ela compõe a nossa língua portuguesa. E existem diversas classificações. As palavras podem ser substantivos, podem ser interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo. Podem ser numeral, pronome, verbo e também adjetivo. Então, a gente já viu aí que nós precisamos entender da ortografia, precisamos entender da fonologia, que está relacionada ao som, e também entender da classificação das palavras, para que a gente consiga utilizar a gramática de forma correta, escrever e falar corretamente, obedecendo as regras que compõem a nossa língua portuguesa. E aí a pró falou da ligação entre essas terminações osuíosa com os adjetivos. E agora a gente vai observar o que é adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo. Então, quando a gente fala em uma qualidade, em um defeito, em algo que está associado a um substantivo, esta palavra vai ser classificada como um adjetivo. E os adjetivos, eles são palavras que se modificam, que variam em gênero, porque podem ser aí no feminino ou no masculino. Podem também variar, flexionar em relação ao número, porque aí pode ser também no singular, no plural e também no grau. Isso tudo vai depender do substantivo que o adjetivo estivesse referindo, porque o adjetivo vai combinar com o substantivo. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo também estará. Se o substantivo estiver aí no singular ou estiver no plural, o adjetivo também parar essa concordância. E aí, quando a gente pensa em adjetivo, e a gente pensa aí em palavras que estão relacionadas, né? A dar qualidade, a apontar um defeito, a classificar um substantivo, a gente observa, então, quando a gente vai utilizar o sufixo oso ou sufixo osa. Então, a gente emprega-se o oso, emprega o oso ou osa, não é? Em adjetivos derivados de substantivos. Aí a gente já observa aí outra questão. Porque a gente já observa aí que os sufixos, eles aparecem para formar palavras. palavras, então, que são substantivos e que, através desta palavra, eu formo um adjetivo. Aí a gente já observa. Se termina em oso ou osa, vai ser com a letra S que eu vou escrever. Então, por exemplo, aí nós temos aí o adjetivo gostoso. O adjetivo gostoso, ele deriva do substantivo gosto. O adjetivo famosa deriva do substantivo fama. E aí, quando a gente observa tanto gostoso, né? Como aí famosa, tem aí o oso e o osa formados pela letra S. S, justamente porque são adjetivos que vieram de substantivos. E agora a Pró traz aí a nossa ortografia, ó, na prática. Então, escreva com atenção as palavras que completam as lacunas do texto a seguir. A Pró não vai fazer ditado de palavras agora. A gente vai observar um texto e aí, nos espaços que aparecem no texto, nós precisamos completar com adjetivos que se originam de substantivos. Então, a gente já sabe aí que se tiver terminação oso ou osa, nós escreveremos essas terminações utilizando a letra S. Então, observem só. É uma carta, carta amorosa. Rosa quer enviar uma carta de agradecimento ao seu namorado, Raposo. Mas está em dúvida sobre como pode melhorá-la. Escrevendo apenas uma palavra para a ideia que está nos parênteses do texto. Vamos ajudá-la? Hum, olhem só. Aí a Pró colocou aqui as formas, não é? Como as palavras, elas podem aí aparecer representando os adjetivos que Rosa precisa. E a gente já observa aí, através das interrogações que a Pró colocou, que as terminações oso ou osa podem ser escritas com Z ou com S, mas a gente vai observar se no caso destas palavras aqui do texto, elas vão utilizar as terminações oso e osa escritas com S. Quando é que a gente escreve? Se for um adjetivo que veio de um substantivo. Então, olhem só. Caro Raposo, estou muito... Aí, ó, cheia de ansiedade. Então, a gente vê um adjetivo que vem do substantivo ansiedade. Qual é? Ansiosa. Então, estou muito ansiosa. Esperando por nosso encontro no próximo fim de semana. O buquê, aí vem aqui, ó, cheio de cheiro. O que é uma coisa cheia de cheiro? Cheiroso. Então, a gente já observa um adjetivo vindo do substantivo cheiro. Cheiroso. Que deixou em minha casa era lindo. Foi um presente. Cheio de amor. Aí, a gente observa, então, algo que é cheio de amor. O adjetivo vai ser amoroso. Então, a gente observa também que é um adjetivo vindo do substantivo amor. Assim, envio-lhe um bolo cheio de gosto. Então, a gente já observa aí que nós precisamos de um adjetivo que represente o cheio de gosto. Então, um adjetivo que vai derivar do substantivo gosto. Então, vai ser gostoso. Assim, envio-lhe um bolo gostoso. Com recheio cheio de creme. Qual vai ser o adjetivo que vai vir do substantivo creme? Cremoso. Então, ó, com recheio cremoso. Para agradecer o gesto cheio de carinho. Carinhoso. Então, novamente, um adjetivo vindo do substantivo carinho. Carinhoso. Então, agradecer o gesto carinhoso que você... Tão agora cheio de charme. Charmoso. Só que é um adjetivo que veio do substantivo charme. Charmoso. Enviou-lhe. Espero que tenha um dia... Agora, ó, repleto de maravilhas. Qual vai ser o adjetivo? Maravilhoso. Então, a gente já observa também aí, ó. Maravilhoso vindo do substantivo maravilha. E aí, a carta fica assim. Caro raposo, estou muito ansiosa, esperando por nosso encontro no próximo fim de semana. O buquê cheiroso que deixou em minha casa era lindo. Foi um presente amoroso. Assim, enviou-lhe um bolo gostoso com recheio cremoso para agradecer o gesto carinhoso que você, tão charmoso, enviou. Espero que tenha um dia maravilhoso. Assinado, rosa. Então, a gente observa as palavras ansiosa, cheiroso, amoroso, gostoso, cremoso, carinhoso, charmoso e maravilhoso. Se você tivesse que escrever essas palavras neste momento, como é que vocês as escreveriam? Utilizando o oso e o osa aí com a letra S. Hum, olhem só. Como é que você escreveu ou como você escreveria, não é? Vamos observar. O que a gente observa em relação às regras que a gente já estudou? Todas estas palavras, elas são classificadas como adjetivos, porque estão qualificando um substantivo. Então, alguém é ansiosa, né? Aí o buquê é cheiroso. A pessoa foi amorosa, né? Amoroso. O bolo estava gostoso. Estava cremoso também. A ação foi carinhosa. Então, você foi carinhoso, você foi charmoso, seu dia vai ser maravilhoso. Então, a gente observa adjetivos. Mas foram adjetivos que vieram de substantivos. Então, quando a gente observa as terminações aqui, osa e oso, nós vamos escrever essas terminações, vamos escrever esses sufixos utilizando a letra S, porque são adjetivos que vieram de substantivos. E aí, não só porque essa regrasção continua. Você conseguiu escrever as palavras corretamente? Escreveram todas as palavras aí utilizando a letra S? Então, você utilizou corretamente os sufixos oso ou osa? Pois é. Caso tenha surgido alguma dúvida, né? Em relação à escrita destas palavras. Ou que surja alguma dúvida em relação à escrita de qualquer palavra. Quem é que pode nos ajudar, né? Sempre que a regra, às vezes, fugir da memória, ou a gente não estiver lembrando de que forma a regra vai se enquadrar, vai se associar à escrita de alguma palavra que nós precisemos escrever, nós podemos consultar o dicionário, é o nosso amigo aí em relação à ortografia, que é a escrita correta das palavras. Além dos significados, o dicionário nos auxilia, nos ajuda a observar a escrita correta das palavras que compõem aí a nossa língua. E aí, para complementar, né? A PRO finaliza aí a nossa aula com as nossas brincadeiras, com os nossos jogos. Desta vez, aí a PRO colocou disponível dois links com brincadeiras, com jogos relacionados aí ao sufixos oso e osa. A PRO vai abrir aí um dos links, para que a gente observe como podemos jogar e aprender brincando, tá bom? Você pode aí printar a tela ou pode anotar neste momento os links, para que quando você tenha acesso à internet, você possa aí digitar esses links e jogar treinando aí o que você aprendeu nesta aula sobre os sufixos oso e osa, tá bom? A PRO vai acessar um dos links aí para a gente observar na prática como é um desses jogos que a PRO colocou disponível para a aula de hoje. Pronto. Então, um daqueles links lá que a PRO colocou nos leva a esse jogo aqui. Como a PRO já mostrou em outras aulas, não é? Basta clicar aqui para começar. Então, este jogo aqui, o nome é Encontre o Correspondente dos Sufixos oso e osa. A gente vai observar entre os adjetivos criados a partir de substantivos, os sufixos oso e osa. E aí, o que é que a gente tem que encontrar? Nós precisamos encontrar, diante dos adjetivos que vão aparecendo, qual foi o substantivo que deu origem a este adjetivo. Então, o horroroso vem aí do substantivo horror. Então, é só clicar em cima, tá certo? Agora, nós temos o adjetivo misterioso. E o adjetivo misterioso vem aí do substantivo mistério. Então, a gente já observa aí o oso escrito com a letra S. Agora, nós temos o adjetivo cheiroso. E veio do substantivo cheiro. Agora, o adjetivo que aparece para a gente é maravilhosa. Agora, nós temos o adjetivo amoroso. Que veio do substantivo amor. Perigoso é o adjetivo. E o substantivo que deu origem a este adjetivo é perigo. Famoso, que também poderia ser famosa, não é? São adjetivos aí famoso e famosa que vem do substantivo fama. E atencioso vem do substantivo atenção. E aí, nós terminamos o nosso jogo. A prova é colocar aqui, exibir respostas, para a gente observar que todos que aparecem aqui na lista se referem a adjetivos que vieram de substantivos. E aí, por terem as terminações oso ou osa, porque horroroso poderia ser horrorosa, não é? Misterioso também poderia ser misteriosa. Cheiroso também poderia ser cheirosa. Mas, sendo oso ou osa, num adjetivo que veio de um substantivo, nós vamos formar esse oso ou osa, utilizando a letra S. Pronto, voltei aqui à nossa tela. Então, a prova acessou apenas um dos jogos que estão aqui disponíveis, mas vocês podem jogar aí os dois, se divertirem, né? E testar aquilo que a gente aprendeu na videoaula de hoje. Por hoje é só. Você vai agora dar continuidade com a sua atividade, tá certo? Agora é com você. Exercite aí a sua mente, exercite o seu cérebro. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.